Tenente, eu estudo, mas parece que não entra na cabeça. Me ajuda nessa coisa difícil. Não tem uma resposta simples que eu possa te falar aqui que vai melhorar a sua vida, guerreiro. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, é que estudar é chato, é desconfortável, dói, e que você não vai aprender na primeira oportunidade. Então esquece essa parada de que, ah, eu vou estudar alguma coisa e eu vou aprender de primeira. Não é assim que funciona. Mano, eu já falei sobre isso nos vídeos aqui. O que acontece? Nós hoje em dia, não vou nem falar que é a geração de vocês, tá? Eu vou falar que nós todos, nós todos atualmente, temos toda e qualquer informação que a gente precisa aqui, ó. Não é verdade? Ah, Tenente, eu quero saber sobre a Revolução Russa. Eu quero saber o que está acontecendo lá na China. Eu quero saber o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu quero saber o que aconteceu lá na Idade Média. Eu quero saber aqui sobre o arco trigonométrico. Cara, você coloca aqui no Google e você tem acesso a essas informações em pouquíssimos segundos. Agora, beleza, isso é muito massa, não é legal? Ter acesso a tudo isso, todas as informações assim, rápido, é muito massa. Porém, isso traz pra gente um vício. A gente se acostuma, se vicia a essa velocidade da informação. E aí, quando a gente vai estudar, o nosso cérebro não funciona na mesma velocidade do celular. E aí que vem a frustração. Porque, inconscientemente, eu quero que a informação, eu quero obter a informação dos livros, das videoaulas, na mesma velocidade que eu obtenho no meu celular. E não é assim que funciona, combatente. Se você não percebeu ainda, o seu cérebro não trabalha na mesma velocidade do seu celular. E aí que vem o choque e você fica desesperado. Meu Deus, eu estudo e não consigo aprender. Lógico, meu filho, porque estudar é difícil, é duro, dói. É um processo lento e doloroso, como tudo que vale a pena na vida. Então, o meu visu pra você, meu filho, é o quê? Tente se unir com alguém sério que esteja estudando. Então, por exemplo, os nossos alunos Elite 1000, eles se reúnem semanalmente pra estudar. Então, eu estimulo eles a fazerem grupos de estudo, pra que eles possam trocar ideias. Um ajudar o outro, porque não tem essa porra de, ai, meu concorrente, concorrente é o caralho. Um tem que ajudar o outro, porque se eu ajudo o outro, eu tô aprendendo pra caramba também. Então, isso é o primeiro visu. E o segundo visu? É você voltar pro básico, voltar pra base, voltar pro fundamental. Porque se você tá tendo dificuldade, provavelmente é porque a sua base é fraca. Você não teve paciência pra construir sua base, beleza?